Encontro marcado Desde o primeiro encontro marcado Bom, já voltamos aqui com o nosso programa Encontro Marcado Regiane Travasso, na abertura do nosso programa hoje Eu falei sobre trotes, né? Porque eu acho que é uma coisa séria Se tiver de falar 10 mil vezes Vou falar 10 mil vezes Enquanto a gente não perceber que os números foram reduzidos De trotes que atrapalham a vida de todo mundo Eu vou continuar Muito feio E isso, eu fiquei inspirada para fazer essa conversa hoje Porque, primeiro, porque eu tenho conversado com policiais Que trabalham internamente no bombeiro Trabalham lá no batalhão E eles têm me dito que isso ainda é constante Na delegacia, conversando um dia O delegado lá de junta Ele já tinha me falado E eu visitando Cardoso Moreira Na semana passada Eu estava lá e vi uma ocorrência Eu vi bombeiros passando Uma viatura de corpo de bombeiros passando, correndo E eu fui Ah, não aguentei, né? Chamei o nosso motorista Parti atrás E vi Como é importante A agilidade no atendimento Assista a matéria comigo E depois você comenta A agilidade no atendimento Legenda Adriana Zanotto Pois é, Regina, olha, como você pode ter visto aí, como você viu, não foi uma ocorrência de grandes proporções, mas poderia ter sido. Poderia. Casas muito simples em volta, tinha casas ali com telha de amianto, se aquilo tivesse uma proporção, se o fogo tivesse realmente se alastrado, só Deus sabe que poderia acontecer muita criança, uma área que tem muita criança próxima, as donas de casa temerosas com certeza, porque todo mundo tem medo mesmo do fogo. Então eu fiz a questão de colocar essa reportagenzinha pequenininha, que eu tive a oportunidade de fazer lá em Cardoso Moreira, exatamente para ilustrar a questão do trote, porque eles se deslocaram de Itaúva para Cardoso. São heróis de verdade. Então você já pensou se eles tivessem ido a uma ocorrência falsa, atender a um chamado falso, e perdessem tempo para chegar lá, o que poderia ter acontecido naquelas famílias, né, Regina? Desastro mesmo, já falou. Então eu quero aproveitar esse momento do nosso programa, com um pouquinho de atraso, para render as minhas homenagens. O dia do bombeiro é no início de julho, mas eu acho que o ano inteiro eles merecem homenagens, porque estão sempre a serviço da população, dando o seu melhor, dando suas vidas, como eu fiz na América do Noroeste, conversando com o sargento lá, ele falou, às vezes morrem 10, 8, 6, mas um que seja, é vida que se vai para salvar a vida. Então, as minhas mais sinceras homenagens, a minha não, né, as nossas mais sinceras homenagens, a vocês, bombeiros militares do meu Brasil. Eu quero aproveitar aqui para também parabenizar, né, a Câmara Municipal de Itaperuna, Alexandre, nosso querido Alexandre, presidente, foi proposta pelo França, que é bombeiro também. Que é vereador e bombeiro. É verdade. Ele chorou. Ah, mas é. Ele chorou. Ele sabe o que é a vida de um bombeiro. Foi lá pelo Rotary, mas que interessante, as famílias, homenagens sobre as famílias falecidas, dos bombeiros falecidos e dos bombeiros reformados. Olha que bacana. Foi muito legal, as famílias estavam em peso lá, todas, todas, não faltou um familiar. E também foi feita a homenagem e no final, as pessoas, se foi fechado no coquetelzinho, todo mundo. Que legal. E foi colocado, Douglas Paulista estava lá, nosso querido Douglas Paulista. Ah, foi comandante aqui, nosso amigo, um abraço. Realmente, eu acredito que o bombeiro começou a ficar conhecido mesmo de Itaperuna, quando Douglas Paulista chegou, que ele lembra de abrir porta, fechar a porta mesmo. É, que ele chegou junto com a proibição para eventos, né? Ele chegou, não foi? Foi. Foi um momento marcante por isso, porque ele veio e logo depois começou essa questão dos eventos, né? Essa exigência toda que tem que ter. Ele realmente agiu de forma bem verdura. Mas há pessoas que reclamam. Mas a gente tem, a gente há de convite. É, aquele negócio aí é Santa Maria, né? Por quê? O perigo que é um evento que não tem as medidas de segurança que precisam ter. As coisas podem acontecer e atingir proporções tão terríveis quanto foi o caso de Santa Maria. Eu tenho admiração imensa por Douglas Paulista. E 90, sabia? A instituição do bombeiro, 98% de aprovação na sociedade. É, olha só, 98% de aprovação por parte da sociedade. São realmente os super-homens da terra, daqui da terra. Um abraço a todos vocês, ao comandante Joelson, que tem um carinho sempre muito especial para com a nossa TV, atende as nossas meninas da reportagem com muita atenção, com muito carinho. E a todos vocês aí, tá bom? E nisso a gente estende a todas as pessoas que prestam serviços à comunidade. E já que a gente está falando em profissionais que prestam serviços, que salvam vidas, né? A gente falou na abertura do programa, você falou, né? Que nós íamos mostrar um trabalho que foi realizado pela VSS+. E o que vocês estão vendo aí a partir de agora é só um pedacinho da matéria extraordinária que foi feita pela equipe da VSS, que também cuida da TVI, né? O nosso diretor Vinícius, com a repórter Moema Garcia, participando de um transplante. Olha que coisa! Isso é só um pedacinho, porque a matéria vai na íntegra durante a semana. Então a gente quer agradecer ao doutor Rodrigo Amil, ao Hospital São José do Havaí, por ter permitido que essa matéria fosse feita. E eu tenho certeza que a partir dela, Rejane, as pessoas vão pensar com muito mais carinho, com mais seriedade na questão da doação. Porque você sabe, Jerro, que doação de órgão é uma coisa muito complexa. É verdade. Até por conta da família mesmo, porque eu passei por isso há pouco tempo, realmente é muito difícil. Então tem que abrir mesmo um leque para as pessoas começarem a abordar essa questão mais séria. Porque é importante a gente lembrar que quando você doa o órgão, a gente sabe que é triste a gente perder um ente. Mas eu, sinceramente, vejo assim, saber que você perdeu alguém, mas que outro alguém vai ter direito à vida graças ao seu gesto de amor, isso é muito gratificante. Por mais que você esteja sofrendo, debilitado, mas pense, você perdeu alguém e está ajudando para que um outro alguém sobreviva. É demais, né? Isso aí, Rejane, a gente está passando só uma pequena amostra, porque o programa inteiro vai passar ainda esta semana, em função dos problemas... Isso é inédito, Tia Rô. Isso é inédito. É, como você mesmo disse, a questão do transplante é muito complexa. E há muitas dificuldades, a gente está muito fora, é muito distante da capital, há um problema de transporte, há um problema de conservação. Então, o que acontece? Essa matéria que foi feita com todo carinho, quero fazer uma correção aqui, pelo Vinícius, nosso diretor, pela Bianca Marques e pela Moema Garcia, essa matéria vai abordar os vários campos que um transplante envolve. As dificuldades, os problemas inerentes a eles e o transplante em si. Então, é uma matéria que você não pode perder esta semana aí na programação da TVI. Não desliga da gente não, por favor. Vamos ver mais um pedacinho agora, vamos ver. Vamos ver mais um pedacinho para vocês sentirem o que vai rolar. A porcentagem, de quantas saem bem, ficam bem depois? Dá certo. Dá certo. Fígado, em geral, no mundo todo, 80% das pessoas vão embora para casa depois de se transplantar. E segue uma vida normal? Uma vida normal. E aí, dependendo da causa, que foi a doença que levou ao transplante, aí cada um vai apresentando alterações que são só tratadas, às vezes precisa de retransplantar por um tempo, tem um monte de coisa que tem que ser analisado. Mas, em geral, 80% do fígado, né? Fígado e rindo-se. A melhor rindo do resultado. Acho que o mais complicado é o coração? Não, o coração, tecnicamente, do ponto de vista cirúrgico, ele é um dos mais fáceis, eu acho, assim, pelo calibre das estruturas. Fígado, sem dúvida alguma, é o mais difícil, tecnicamente, né? Ele é o algo mais sensível. É, porque você tem que retirar o fígado doente, e essa retirada do fígado doente, ele é trabalhosa. É, a gente está vendo. Não, é retirada. Esse aqui, retirada aqui da bolão do receptor. De quem vai receber. Ufa, Rejane, será que... Quem somos nós? Eu, quem nós somos. Eu, você, nosso telespectador... Não, eu não tenho nada. Eu tenho. Não tenho. Gente, meu marido é médico, sabe disso, meus dois filhos fazem medicina, eu tenho pavor de injeção. Odeio. Não, mas eu acho que é tão interessante... Não tenho coragem. Achei o meu diretor, as meninas, a mulher é uma coisa mais sensível, de uma coragem imensa, filmar com ele. Não tenho coragem, gente. Não tenho. Pois é. E será, você, você deve assistir. Assista a matéria inteira, porque você vai entender todo o funcionamento da coisa, quais os caminhos que tem que se percorrer, quais as dificuldades que as pessoas enfrentam, no lado psicológico, e na hora de receber, que é o mais... Psicológico, também. A situação dos familiares, doadores e receptores, que são emoções totalmente diferenciadas. Você está com o corpo dentro do seu corpo, que não é do seu corpo. É. E olha só como é a dicotomia, como o diretor sempre gosta de dizer, na situação. Um está perdendo, e o outro está ganhando o direito à vida. Olha só como... Uma família feliz, outra infeliz. É uma família infeliz pela perda, e a outra feliz pela possibilidade. É muito... É muito... É muito contraponto. É muito antagonismo numa mesma situação. Mas, vamos falar mais não, porque eu quero que você assista a matéria na íntegra, inteirinha, durante esta semana. Não perca. A nossa TVI está bombando exatamente por isso. Está tendo a ousadia de mostrar o que nenhuma outra emissora tem coragem de mostrar. E valorizar até uma instituição, que o Hospital da Perú, e faz um transplante poderoso, desde que só em grande centro, não é, Tia Rô? É verdade. Você pode ficar a par disso tudo aí, através do nosso site. Qual é mesmo? TVI21.com. Acesse lá, Facebook, Youtube, estamos por todo lado, gente, os arredores. Não precisa dizer que não tem como... Twitter também, Tia Rô. Twitter também. É só acessar. TVI21.com. Está falado, né, gente? Por celular, Tia Rô, sabia? Ah, também. Por celular, gente, quem vem aqui, iPad. Nossa, estamos poderosos, mas estamos na... A gente está, assim, avançando. E a ousadia, a ousadia dos nossos profissionais, o André fazendo um trabalho bacana, correndo atrás, a Márcia Rios, viajando pelo mundo de Deus, pelo mundo do passeio, pelo mundo turístico, pelo mundo da culinária, vai trazer um monte de coisa bacana, as nossas repórteres aí, ativíssimas, correndo atrás, procurando a informação, a Moema, a Bianca, a Andressa, enfim, a equipe TVI, com os nossos cinegrafistas, a nossa direção, a Ju postando tudo em YouTube. A Ju correndo atrás pelo telefone, nos ajudando, dando sugestão, acolhendo sugestão, a coisa só tem que dar certo, mas o principal é você, junto com a gente. Você que é a nossa fonte de energia. A gente faz para ele, Charrou. Pois é, e foi pensando em você, aí de casa, que eu fui fazer uma entrevista, eu fui não, né, eu fiz uma entrevista aqui nos nossos estúdios, com o Adriano, o Adriano é um cara bacaninha, ele veio de São Paulo, com uma ideia que eu achei muito bacana, quer saber qual é, você não estava aqui? Não saber não, quero. Então vamos assistir. Bem, amigos, hoje eu vou bater um papo aqui, muito especial, com o Adriano Sicílio, que é o coordenador do projeto de apoio à gestão empresarial da Unaspe. A Unaspe é a Universidade de São Paulo. Eu cheguei assim, meio de galope na história, mas acho o assunto por demais interessante, porque o que a gente mais vê hoje, são empresas onde o seu grupo, anda assim, meio desestruturado, meio perdido nas ações, acho fundamental que haja projetos dessa natureza de apoio, exatamente a esse setor. Então vamos começar primeiro aí. Vocês, como já disse, são de São Paulo. Isso, nós somos ali do interior de São Paulo, região de Campinas. Campinas. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Ou por que surgiu esse projeto? Não foi à toa? Não, esse projeto já tem mais de 50 anos, né? É um projeto que auxilia os estudantes a retornarem para a faculdade. E também esse trabalho beneficia o próprio estudante, para poder estar crescendo na prática da sua área, e desenvolvendo seus talentos e seus dons. Ah, peraí, então deixa eu voltar aqui. O projeto é desenvolvido pela universidade, para que os alunos da universidade possam fazer a sua prática, já auxiliando as empresas, é isso? Isso. Aí a faculdade, então, teve uma ideia de criar uma empresa de consultoria em treinamentos, chamada Motive. E ela dá todo o suporte para nós estudantes, como treinamentos, direcionamento de trabalho, o local onde nós iremos trabalhar. Isso no período do ciclo de férias, né? A partir de uma data até o início do ano letivo, né? Em alguns cursos específicos da universidade. No caso, o seu seria o quê? Eu estou na área de humanas, né? Mas o grupo ali é bem misto. Mas o foco mais é a questão de administração, de empresas, né? Comunicação social. Então, nesse ramo, na área humanas e exatas, né? É uma fusão. É uma fusão. Perfeito. Pelo que a gente conversou agora há pouco, o objetivo, um dos objetivos centrais do projeto é o aumento da produtividade. Vocês, no caso, vocês que fazem parte do projeto, nós estamos aqui recebendo também a visita do? Heverson. Do Heverson, que está nos ajudando aqui na matéria. Obrigada pela presença. No caso, vocês detectaram há algum tempo, já que existe há 50 anos, que a produtividade depende de estímulos específicos. É esse o foco do trabalho? Sim, sim. A gente entende, já percebeu, e o mercado do trabalho percebeu isso, que com o passar do tempo, os funcionários, os colaboradores, de alguma forma, desanima, perde a motivação. E esses treinamentos que o mercado oferece hoje, que é aquela coisa pautada, ensinando como atender o cliente, como fazer aquilo, como fazer aquilo, não tem dado resultado. Então, esse trabalho nosso revolucionou o mercado. Porque a gente vai até as empresas, a gente vai até a empresa, reúne o grupo da empresa, na própria empresa, evitando o custo de transporte de funcionários, algum outro gasto. Então, nós realizamos o trabalho na empresa. E ali nós trabalhamos com o foco da empresa em particular. Qual o problema dela? Será que é só a desmotivação dos funcionários? O que será? Essa questão de saúde? A questão de relacionamento? Então, o nosso treinamento é básico. A seguinte questão, nós separamos um horário do dia, o proprietário, ele reúne o grupo dele, a família, os colaboradores, e a gente ministra palestras, de 50 a 1 hora, dependendo do que o proprietário quiser. Pois é, acho que até um pouco além, Adriano, porque a gente percebe que algumas empresas tornam-se improdutivas pelo desgaste, pelo cansaço, pela desmotivação. Mas há também empresas que estão iniciando e ainda não sabem como iniciar, como se organizar, como fechar grupo, como distribuir funções. Vocês também atuam nesse campo? Isso, depende da necessidade. O nosso foco principal é realmente a motivação, qualidade de vida, o relacionamento interpessoal, o companheirismo da empresa e também a gente gosta de realmente também agregar valores humanos, como assim, no relacionamento familiar, que eu acredito que é a base da pessoa. Se a pessoa está bem com o pai, com a mãe, em casa, tem uma mente boa para trabalhar, então ele vai e desenvolve um trabalho bacana. Assim também na área da saúde, se ele tem uma boa saúde e também motivação. Que motivação? Será que é só o salário que motiva o camarada a trabalhar? Será que não tem sonhos, não tem projetos? O que ele traçou para esse ano? Então a gente pauta essas deficiências e mostra o caminho, como solucionar esses problemas. E aí a gente começa a perceber também, Adriano, que em muitas empresas custa-se a detectar o problema. Às vezes percebe-se o descaminho, digamos assim, a freada no seu processo produtivo, mas custa-se a detectar. Sendo vocês uma empresa paulista, no caso, que atua em período de férias, como você colocou, como é que a empresa pode fazer para tê-los mais próximos num momento mais emergencial, para que esse problema possa ser detectado? Sim, entendo. Mas o nosso trabalho é um pouquinho diferenciado nessa questão. Nós não somos uma empresa, vamos dizer assim, fixa só com o objetivo de atender o proprietário naquele dia, naquela hora. Por exemplo, no período letivo, não tem como a gente exercer esse trabalho. Por isso que a universidade fez um trabalho para que seja realizado no período de férias. Então eu já entendi. Não quer que o problema aconteça para vocês serem chamados. Vocês têm que vir para poder ministrar as palestras antes que os problemas surjam, ou melhor, para que eles não surjam mesmo e possam ser evitados, que é o melhor. Sim, sim. Vejam, é uma oportunidade que nós estamos trazendo para Itaperu, na região. Nós chegamos até a sua empresa, nós vamos lá na tua empresa e nós vamos fazer com que você previna, evite gastos, evite prejuízos. Então esse trabalho vem fortalecer o seu grupo. Entendeu? E como é que eu faço para tê-lo na minha empresa? Estou com um problema sério lá? É fácil. É você só entrar em contato. Motive, motive, arroba, treinamentos, perdão, motive, treinamentos, arroba, hotmail. Tá bom? Aí você manda o endereço para a gente, um contato para a gente poder dar um suporte para você. Só que, lembrando, nós estaremos aqui até o dia 12, 13 de agosto. A gente não pode estender mais esse prazo. Então, o prazo é curto, nessa cidade. Pode ser que nós estejamos, quem sabe, o ano que vem, o final do ano aqui, mas nós temos um prazo limite até o dia 13 de agosto. Então, as pessoas, a única forma, no caso, de contactá-los é através desse endereço eletrônico. Tem motive, motive, treinamentos, arroba, hotmail. Ou o telefone, 22, 8178, 3562. Área 22, pode repetir para fixar bem para os nossos telespectadores? O e-mail, motive, treinamentos, arroba, hotmail. Ou, se não, pelo telefone, 22, 8178, 3562. Empresas de todo o povo, forte, Adriano, pequeno, médio, grande, forte, podem procurá-los, que vocês estão prontos a atender. Demanda muito tempo para isso? Ou, após o contato, essa palestra pode ser ministrada rapidinho? Como é que funciona isso? Então, aí que é o nosso diferencial. Por exemplo, você entra em contato conosco, ou a gente vai até a sua empresa, conversa, acerta uma data. Por exemplo, nós fechamos aqui em Itaperuna, com a rede Eletro Center, em São José do Bar, nós fizemos com o Bazar Souza, fechamos com a Faculdade Redentor, a Capil, Capil também, nós já realizamos o trabalho lá. Então, ou seja, nós temos já uma agenda bem curta do nosso período de trabalho. Menos de um mês, então o pessoal tem que correr. Então, como funciona? Nós vamos agendar uma data com vocês, com o proprietário interessado no trabalho, e nós vamos até a empresa, no horário, a palestra dura uma hora, tá certo? E o mais interessante, que eu esqueci de falar, nós temos um problema, esse período de férias, nós temos um custo zero. Então, se você ligar para a gente, você mandar o e-mail, tiver interesse, nós vamos fazer um custo zero, ou seja, você não vai pagar nada pela palestra. Olha, vamos abrir a sessão para você que está nos assistindo. Olha, eu ia perguntar exatamente isso agora, Adriano, o que custaria isso para a minha empresa, ou para qualquer outra empresa que queira participar? Então, é custo zero, basta apenas se inscrever através do endereço eletrônico? Isso, há alguns adenos, por exemplo, é custo zero, a palestra você não vai pagar nada, tá certo? Mas, há alguns mecanismos que a gente impõe para o proprietário, para que seja realizado, tá certo? Então, ligue para a gente, a gente vai passar para você essas informações, e eu tenho certeza, assim como a Faculdade de Diretor, a Eletrocentre, a Capil, o Bazar Souza, e outras empresas, desde uma simples comércio de oito funcionários, porque nós temos um limite, um desses adenos é isso, que esteja no mínimo oito funcionários, tá bom? Porque imagina a gente montar todo o equipamento, toda a estrutura para três, quatro, tá bom? Aí não tem como funcionar o trabalho. Isso, desse equipamento que vocês precisam, a estrutura é básica, a maioria das empresas já tem, ou vocês levam tudo que precisam para a palestra? Tá aí que é o nosso diferencial, nós temos todo o equipamento, projetor, o áudio, o visual, tudo, entendeu? Então nós só precisamos de algumas coisas, que são os adenos que eu falei, um deles é o local, a quantidade de funcionário, e outras coisas a gente conversa em particular. Tá ok, então, olha, a grande oportunidade que você, empresário itaperunense, tem, é só para Itaperuna, ou para a região noroeste toda? Toda a região. Então, a oportunidade que você, empresário itaperunense, ou você, empresário da região noroeste, ah, esqueci, São José de UBAFA, faz parte da região, com certeza, pode fazer o contato, o endereço eletrônico já está aí, nossa produção já colocou, o telefone também, tenho certeza absoluta, que mesmo que você não tenha nenhum problema, que é o bom da história, mas pelo menos que você não venha a ter, nada melhor do que uma boa consultoria, para orientá-los nos negócios. Eu aconselho. Quero te agradecer pela visita, Adriano, espero que você faça sucesso, que você traga muito boas coisas, para o nosso empresariado, porque quando a empresa vai bem, gera-se emprego, e a cidade desenvolve-se com a empresa também. Obrigada por sua presença aqui. Quero agradecer a todos os amigos de Itaperuna, que nos recebeu com muito carinho, e acredito que mais amigos nos receberá, através do contato com você. Muito obrigado. Ok, a gente volta a qualquer hora. Naquilo que eu falei com ele ali, Regina, nessa questão da gente estar meio perdido, nas relações de trabalho, como agir, como se portar, como até orientar um ao outro, na busca. O líder hoje está... É. Só faltou um líder, senhor Rô. Pois é, mas mesmo quando tem líder, mas que não tem um direcionamento bem trabalhado... Mas existe líder sem direcionamento? Pois é, às vezes o líder também está perdido. Ah, pode ser. Não é? Com certeza. Então, eu acho esse trabalho deles bacana, porque às vezes a pessoa é líder, por uma questão de status, por uma questão econômica, mas quer fazer, mas também não tem um bom direcionamento. Achei fantástica a matéria, por isso que eu trouxe, você empresário aí, siga os meninos, faça a sua inscrição também, quem sabe não vai melhorar a produtividade da sua empresa. Encontro marcado informação. Passado foi matemática, agora, nossa, que poder, né? Pois é. Nós vamos para mais um rápido intervalo comercial e voltamos correndo. Não saia daí não, é tempo só de um cafezinho. Eu vou lá. Deixe o primeiro encontro marcado Deixe o primeiro encontro marcado de novo. Legenda por Sônia Ruberti